Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, recheado de informações. Você que está esperando o microcrédito, eu espero que você acompanhe esse vídeo por completo. Por que tanta demora para ser aprovado, para sair esse anúncio dessa regulamentação? Quem está esperando aí falar sobre, ô Alex, essa regulamentação que o ministro, o novo ministro da Cidadania, o Bento, vai anunciar. Por que tanta demora? O deputado federal e pré-candidato à presidência André Janones, inclusive, vai tirar várias dúvidas. Falou sobre por que tem gente que não está conseguindo pegar os mil reais. O presidente da Caixa Econômica já falou, muita gente já está pegando em dinheiro. São as análises que foram aprovadas e os valores já estão sendo liberados. Valores de mil e de três mil reais, inclusive, pessoas com nome sujo no SPC, Serasa, os negativados. Olha, esse vídeo está recheado, tá? Já falei no vídeo anterior sobre, de novo, foi adiada a votação. Você que estava esperando uma notícia sobre a permanência ou não dos 400 reais, se aconteceu a votação no Congresso, não aconteceu a votação no Congresso. Falei sobre isso no vídeo anterior, a possibilidade de manter os 400 reais até dezembro, a possibilidade de ser votado esse benefício extraordinário que complementa os 400 reais para 2023. O próprio deputado, o presidente da Câmara Tuleira, falou. Acompanhe esse vídeo porque está recheado de informações, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Eu já peço para você dar aquele joinha, aquele like, é importante você fazer isso aqui agora, tá? Porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, aqui no seu celular, no teu nome escrevesse, destacar de vermelho. Clica nele, quando você fizer isso, aparece um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, no vídeo anterior eu falei sobre as declarações do presidente da Câmara, aquele que é responsável pela pauta ou não da medida provisória, que é o futuro, a permanência dos R$ 400. Lembro, até o dia 16 de maio, o Congresso, a Câmara tem que votar nessa medida provisória, que é o benefício extraordinário. O complemento, o valor médio do Auxílio Brasil é R$ 224. O que faz com que todo mundo receba, no mínimo, os R$ 400, é justamente esse benefício extraordinário. E é isso que a Câmara precisa votar, que é uma medida provisória. Toda medida provisória tem um tempo de validade, e ela vale até o dia 16 de maio. O deputado federal Lira, ele defende a responsabilidade fiscal na votação do benefício extra do Auxílio Brasil, e ele diz o seguinte, você que está com a gente, palavras dele para você entender, então acompanha a primeira parte, vamos dividir aqui para você entender e ficar atento, ficar à paz de tudo. Ele falou o seguinte, sobre a situação do Auxílio Brasil. Brasil. Acompanhe. Vai ser pautada, normalmente, não, ainda não disse em nível, mas vai ser pautada, acho que na próxima semana, essas duas semanas foram duas semanas muito corridas, estou tendo a oportunidade de chegar na Câmara agora, tem ali infinidade de deputados ainda para atender, e na próxima semana a gente deve estar votando, encaminhando os relatores dessas deputadas. Não, isso aí a gente está conversando com os deputados, algumas notícias que ocorreram depois da votação da urgência fizeram com que alguns reflitam, na realidade, alguns deputados têm a preocupação realmente com a parte financeira do texto, a monetização das redes, como é que a gente pode chamar dos aplicativos, e isso pode ser resolvido muito facilmente. Eu sempre sou daquela versão que é trabalhar contra as versões, esclarecer os textos e a gente chegar num bom termo que ajude a gente ter um mínimo de conforto nesta área que é bastante polêmica. Então, se a gente for caminhando, vocês estão acompanhando todas as notícias que saíram aí, os jornais, as polêmicas sobre isso. Não adianta fazer polarização nem fulanizar, a gente tem que ter, na minha opinião, continuar igual, discutir a matéria, resolver os textos possíveis e colocar para votar se tiver número. Se não tiver número, vai acontecer do mesmo jeito. Pois é, como você ouviu aí, uma parte do que ele está sendo questionado sobre o futuro do Auxílio Brasil, e em outro momento ele disse o seguinte, preste atenção. É um negócio de ter algum risco mapeado, ter alguma coisa que tenha travado? Não, é uma votação que ela vai ser, como tem sido aqui, disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita. Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um número bastante significativo, não do tamanho que a população que está sofrendo muito com a alta das commodities que é mundial, com a inflação que é mundial, com o preço dos combustíveis que é mundial, merecem, mas a gente tem que sempre prezar pelo possível. De vez em quando, quando o Congresso não pesa a mão direito sobre as contas públicas, ele desequilibra. Vai ser tratada com toda a responsabilidade, com o debate claro no plenário, das possibilidades de se manter o texto ou de se alterar no que o plenário e a maioria dos deputados acham que é conveniente, senadores. Pois é, parte dos questionamentos que o deputado federal, presidente da Câmara Arthur, falou, em outro momento ele disse o seguinte, deixa aí para você entender porque não houve votação no Congresso. Está aí, está explicando que ficou para uma nova semana, um novo prazo. O que aconteceu na primeira vez que foi votado, que era R$ 200, o Congresso mandou para R$ 500, o governo acabou levando para R$ 600. Você acha que é esse risco? É risco que sempre tem. Você não pode ir. Nós não fizemos reunião sobre isso, nós não discutimos ainda esse assunto. É um valor que já está sendo pago já há três ou quatro meses. E, por certo, nós vamos chegar no bom termo. Eu espero que tenhamos responsabilidade sobre isso. Pois é, como você acompanhou parte dos questionamentos, o presidente Arthur Lira deixou bem claro que ficou para os próximos dias. Como estamos aí, temos o feriado ainda dessa semana, o feriadão do dia 21. Então isso deve ser votado já na outra semana. Agora fica uma incógnita, uma dúvida. Será que agora vai sete adiamentos? Sete, né? Sete. Então você que estava questionando, Alex, não houve votação, não. E o que houve votado? O que foi votado? Foi a votação que foi concluída da internet gratuita aos alunos da rede pública, tá? Foi concluído os detalhes, enfim. E havia uma grande expectativa de que após a votação da internet gratuita, seria entrada aí com a questão do Auxílio Brasil. Sobre a permanência dos 400 até dezembro de 2023, um reajuste para 500 ou 600 reais. Moral da história, não houve tempo hábil e aí resolveram marcar para uma nova dada, tá? Deixa eu falar agora aqui sobre, só para resumo de ópera. Não houve votação e agora fica tudo para outra semana. Uma grande expectativa. A outra situação trata-se sobre as liberações, sobre os empréstimos. É que a Caixa Econômica, através do Pedro Guimarães, né? Ele falando sobre o microcrédito médio, as pessoas que estão pedindo aí mil reais até três mil reais, ficou assim. O microcrédito, a maioria das pessoas que fizeram empréstimo, ficou em torno de 771 reais. Teve gente que conseguiu mil reais, teve gente que conseguiu 400, teve gente que conseguiu 500, mas a média, entre os altos e os baixos, 771 reais. E o interessante que chama a atenção, segundo o presidente da Caixa, é que 83% dos clientes têm nome sujo no SPC, são os negativados. Então, até agora foram mais de 600 mil pessoas que tomaram o novo empréstimo da Caixa, que é o SIM Digital. O SIM Digital é diferente do consignado. O consignado do Auxílio Brasil, o consignado do microcrédito, a gente precisa aguardar sair a regulamentação. Porque tanta demora, o próprio deputado André Janões vai falar sobre isso aí, porque tanta demora. E também vai trazer os detalhes agora. Então, preste atenção, tá? Só lembrar, 602 mil pessoas que tomaram o novo empréstimo da Caixa, o SIM Digital. 82% é o nome sujo, segundo informou o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, nessa terça-feira, dia 19. Segundo ele, o valor médio de empréstimo, o que está mais sendo aprovado, está em torno de 771 reais e não mil. Então, teve gente que conseguiu mil, teve gente que conseguiu menos do que 770 reais. Mas a média ficou 771 reais. No total, já foram emprestados mais de 464 milhões de reais. Então, entre as pessoas que já contrataram o SIM Digital, mais de 100 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil, que dá 16,7%. 13,7% das pessoas recebem o benefício e são negativadas, enquanto 2,97% dos que contrataram o microcrédito recebem o Auxílio Brasil, mas não tem o nome sujo. Eu lembro que há uma diferença. SIM Digital para o consignado. A maioria das pessoas do Auxílio Brasil precisa esperar sair a regulamentação para poder pegar o consignado. O consignado, os juros são melhores, as taxas são melhores, as datas de 24 meses devem ser permanecidas. E aí, esse consignado que está todo mundo aguardando, precisa esperar sair a regulamentação. Quem tem nome sujo no SPC Serasa, tem muita gente procurando pelo SIM Digital, porque o SIM Digital é um tipo de empréstimo e o consignado do Auxílio Brasil, do microcrédito, é outra coisa diferente. Então, só para você entender. Você que é do Auxílio Brasil, 99% tem que esperar sair essa regulamentação. Porque é melhor, questão de juros, datas, as regras são melhores, segundo o próprio ministro Bento, que é o novo ministro da Cidadania, que tomou posse no lugar do ex-ministro João Roma, que agora é pré-candidato ao governo da Bahia. Só para ter direito ao empréstimo, a pessoa não pode ter dívidas acima de R$ 3 mil, exceto no caso de financiamentos imobiliários. O empréstimo não deve ser usado para pagar contas ou comprar itens para casa. Por exemplo, celular, TV, eles evitam isso aí. É destinado a impulsionar o próprio negócio, é o objetivo. No caso de pessoas físicas, o empréstimo é de R$ 300 até R$ 1.000. Já para os microempreendedores individuais, o valor vai de R$ 1.500 até R$ 3.000. Então, está aí, já mais de R$ 600 mil pessoas já estão pegando no dinheiro dessa liberação. Agora é o seguinte, o deputado federal André Janones, ele simplesmente indignado, e aí deu inclusive um prazo, ele explicou vários pontos. Então, acompanhe o que foi que disse o deputado federal André Janones, ele tratou sobre essa questão, sobre essa situação. Ele disse justamente o seguinte, acompanhe palavras do deputado federal André Janones, sobre microcrédito, liberação, escuta aí. Pessoal, dia 17 de março, mais de um mês atrás, a Caixa Econômica Federal anunciou um empréstimo de R$ 1.000 para todos os brasileiros. Na hora de fazer a politicagem, de enganar o trouxa, de fazer o povo de trouxa mais uma vez, fizeram a maior politicagem. Eleição chegando agora em outubro, todo mundo querendo ganhar voto, vagabundo, que não fez nada, três anos fazendo o povo de trouxa, agora quer mostrar trabalho. Falaram que ia ser um empréstimo de R$ 1.000 para todo brasileiro. Para todo brasileiro, R$ 1.000 para a pessoa física e R$ 3.000 para quem tem e-mail. Eu entrei aqui, eu não sei como parlamentar que sou, que recebo um baita de um salário para representar vocês, para brigar por vocês. Entrei aqui e expliquei. Olha, o empréstimo vai ser assim, assim, assim. Igualzinho na época do auxílio emergencial. Que esses canalhas que estão aí agora pedindo voto de vocês, não fizeram nada, viraram as costas para vocês. Eu dei a cara a tapa, eu estendi a mão para quem estava passando fome durante a pandemia, para conseguir aprovar esse auxílio emergencial, para vocês receberem o auxílio emergencial. Do mesmo modo, fui atrás, busquei as informações, cobrei, briguei aqui nas redes sociais, beleza. Anunciaram o empréstimo. R$ 1.000 para todo brasileiro, R$ 3.000 para quem tinha e-mail. E disseram o seguinte, olha, quem está com o nome negativado, também vai poder pegar esse empréstimo. O povo não pediu isso. Eles que ofereceram. Eles ofereceram. Foram eles que disseram, que criaram essa expectativa em vocês, de que vocês que estão com o nome sujo, também poderiam pegar esse empréstimo, ok? Não é nada disso que eles falam que o brasileiro é vagabundo, que o pobre não quer trabalhar, que se der R$ 600, o pobre não quer fazer mais nada. Como que se com R$ 600, vocês iam ter as regalias que eles têm. Porque aqui tem três anos que eu estou como deputado, meu salário nunca atrasou um dia. Ou paga no dia certo, ou paga adiantado. Atrasado nunca. Só um minutinho aqui. Sinta o dedo nessa live, compartilha ela, explode ela para o Brasil inteiro, porque eu estou fazendo essa live agora para meter uma pressão na senhora Caixa Econômica Federal. Joanão, você está ameaçando a Caixa? Estou. Estou ameaçando que se vocês não atenderem o que vocês prometeram, eu vou aí para a porta, se precisar de acampar, aí eu acampo. Porque eu estou aqui para representar o povo. Antes de ser candidato à presidência da República, eu sou deputado federal. O povo paga o meu salário. E eu não sou igual a esses engravatadinhos aí, não? Essa meia dúzia de engravatado, que nunca fizeram nada pelo povo, e agora está dizendo que se virar presidente da República, vai fazer. Não, eu já faço agora. Eu não preciso virar presidente para fazer, não. Vamos lá. Só para finalizar essa questão do empréstimo. Então, prometeram isso. E a hora que o povo foi lá, igual trouxa, pegar o empréstimo. Chegou lá, não. Quem está com o nome, você já está com o nome sujo, mas a dívida pela qual o seu nome está negativado for maior que 3 mil reais, você não pode fazer o empréstimo. Ora, mas quando anunciaram, eles não avisaram isso. Aí tem um outro requisito também. Estão dizendo que quem pegou um empréstimo de 3 mil reais ou mais no ano de 2022, também não tem direito a um empréstimo. E aí sabe o que é o mais grave? É que quando as pessoas entram no aplicativo para pedir esse empréstimo, eles negam, mas não informam por que está negando. Aí eu estou com essas pessoas, gente simples, gente humilde, gente pobre, trabalhadora, que não tem ninguém por elas. Se eu não estender a mão e não estiver do lado dessas pessoas, elas são abandonadas à própria sorte, sim. Porque eu sou o único que dou voz para essas pessoas. Que dou a mão, que dou atenção. Aí eles vão lá e só negam o empréstimo, não justifica nada. Aí eu pedi, gente, coloque aqui para mim quais são as principais dúvidas que vocês têm, os principais problemas. Aí aqui, os que mais apareceram, eu até anotei aqui. O primeiro deles, que me corta o coração, as pessoas na humildade delas, falam assim, André, eu não estou conseguindo fazer o empréstimo. Foi negado, mas ninguém me justifica o porquê. Então a primeira coisa que eu quero que a senhora Caixa Econômica Federal que eu sei que o canalha do presidente da Caixa está assistindo isso aqui, dizer para o senhor que o senhor vai ter que falar por que que esses empréstimos estão sendo negados, informar a cada uma das pessoas. Outros, aparece a mensagem que o aplicativo está sendo atualizado, mas a pessoa já atualizou o aplicativo e ela não consegue fazer o empréstimo. E os outros dois, eu já falei aqui, a Caixa não informou que o nome não podia estar sujo por dívida superior a 3 mil reais e agora inventou esse requisito. E o outro, não pode ter empréstimo em 2022 em valor maior que 3 mil reais. A Caixa também não tinha informado sobre isso. Se você quer o e-mail que eu mandei para eles, eu já fiz solicitação. Esse e-mail aqui está datado de 6 de abril, mas eu já fiz várias solicitações e eles estão me enganando, me enrolando, melhor dizendo. Caixa Econômica Federal, peraí, antes de eu mandar o recado para a Caixa, você que está me assistindo, a audiência está explodindo aqui. Compartilha essa mensagem, mas compartilha muito. compartilha na sua linha do tempo, nos grupos que você faz parte, no grupo de compra e venda, grupo da sua cidade, senta o dedo, senta o dedo no WhatsApp, porque eu quero que chegue na Caixa. Eu quero que chegue na direção da Caixa no Brasil inteiro. E Caixa, dessa vez, você vai enrolar o rabo e sentar em cima. Você não vai fazer igual da outra vez, que você mexeu os pauzinhos aqui dentro da Câmara dos Deputados, pedindo para deputado do Centrão vim atrás de mim para me acalmar. E essa vez, ninguém vai me acalmar. Porque você está mexendo com o povo, gente pobre, gente que está com o nome sujo, que está devendo, que está fazendo das tripas coração para sobreviver. E dessa vez, ninguém vai me acalmar não. Então, eu quero pedir para você que está me assistindo, senta o dedo e compartilhe essa live para fazer chegar nesses canalhas mau caráter, para obrigar eles a responder. Então, é o seguinte, amanhã, Caixa Econômica Federal, vocês vão ter que me responder de um jeito ou de outro. Nem que eu vou para aí, eu faço a reunião presencial com vocês, olhando o olho no olho e transmitindo ao vivo para o Brasil inteiro, mas eu estou dando 24 horas de prazo para vocês me responderem. Ok? 24 horas é o prazo que eu estou dando para a Caixa Econômica Federal responder. Quem está dando esse prazo não é o André Jornones, é o povo brasileiro, é o povo sofrido desse país, é o povo que eu represento e que vocês insistem em fazer de trouxa. Compartilhe essa live, vamos para cima deles, porque sozinhos vocês não estão e não ficarão nunca enquanto eu estiver na política. Que Deus... E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma